Música Extremamente importante, é uma maneira de os municípios estarem mais perto do poder local e de quem pode fazer alguma coisa por eles. Música Esta iniciativa, para mim, tem imenso valor e daí eu tenho-me associado para sugerir o melhoramento constante daquilo que nós queremos, é manter um concelho onde se viva com qualidade. Música Uma semana estivemos em Cascais, mais de 500 irregularidades que encontramos no território, nós e todos os cidadãos que connosco andaram pelas ruas de Cascais. Hoje vimos a Alcabidex, esperemos encontrar menos, porque era sinal que estávamos a fazer o nosso trabalho. Mas é quase impossível nós conseguirmos acompanhar tudo e encontrar exatamente tudo aquilo que é necessário mudar. E por isso é que é preciso a ajuda dos nossos concidadãos. A irmos para a rua, colocarmos nos sapatos dos outros, aqueles que andam de cadeira de rodas, aqueles que andam com carrinhos de bebés e perceber aquilo que nós temos que mudar no espaço público. Desde os passeios, os lances, as passadeiras, os grafitis que encontramos. E portanto, a equipa Cascais, que somos uma equipa grande, com 214 mil concidadãos, estamos na rua para encontrar e melhorar o nosso espaço público. Música 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 Música